Uhul, 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 ei, salgadinho, foi velho mandingueiro Caralho, hordeira Depois saí pelas ruas tentando te encontrar Na avenida um mumbazinho Prepara, salgadinho, soltado E aí galera, passando aqui pra avisar Que a Vaquerama já se encontra em Araripina, Pernambuco Nós já estamos bem pertinho Falta só 47 quilômetros pra chegar lá no Boi Salgadinho É o Neném dos Ouro, é o Amaiu, que é o Kiko É o Gaúcho do Miro, Bebel e Gaúcho Preto É a Vaquerama aí que o Rebota tá furando Já encontra-se em Araripina Vou deixar vocês aí com os vídeos A galera aí já tomando cafezinho A galera aí comendo cuscuzinho com ovo aí Já no Pernambuco Então, galera aí de Iguaraci Vai aguardando aí Os vamos tá chegando Deixa um abraço aí pra Josi Nunes E também pra o Gerson Pessoal aí que tá na torcida Você que tá torcendo aí pra Vaquerama, um grande abraço Você que tá torcendo aí pra Oboi Um grande abraço E daqui pra amanhã a gente vai atualizar aí mais vídeos Se Deus quiser Se você não for inscrito nesse canal Já se inscreve aí, deixa like Tamo junto Até o próximo vídeo aí, Vaquerama Fica aí com o vídeo Ó 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 o vídeo Tá na internet Tamo aqui Bota aqui Bota aqui Bota aqui Bota aqui Tô aqui na casa do João João Pinga Seu Militão Tem um malão de pachaça aqui Vão ver Vão ver Vão ver Vão ver Vão ver Vão ver no frio Vão ver Nas esposas de vocês Vê Os homens também Vão ver no chapa E tá tudo bom Ó o Kika Colaca Ó o bonitão O homem é famoso Vai lá na barulhada Que eles são jogadores Olha aí galera O cavalo do homem A baia do Cavalo do homem Aqui arrumado Cortou a cara Essa noite aqui Na baia Se enganchou Aqui o sítio dele é Bem organizado Vamos aqui Gente boa Galera tá ali No pé do Da cachaça No bar Relaxando Fala aí você É rapaz É rapaz Aí como é que tá por aí Rapaz Nós tamo aqui com Uma galera Da perto de vocês Gente muito boa Aqui eu sou o rei Aqui É Sogro do Vão É É É É parada Vamos Deixa eu botar na filha dele Aqui de João Pingo E morre pro João Pingo Tá começando na torre Aqui chegou rapaz Tanto eu pingo pra ele Que eu vou pegar pra fazer uma bodega E eu vou botar um bar aqui no interior Viu? E o bicho é bom Volta ali Volta ali Oi Renil Só cachaça do homem aí O bar do homem Só não tem bebedor Não tem bebedor É Pois é O velhinho aí é forte Tamo aqui fazendo aqui uma meredinha Vamos plantar arroz lá esse ano Não dá uma foto Aqui é o seguinte meu irmão Aqui Chegou a turma boa daí rapaz É aqui Só é alegria Só é alegria E as coisas sempre É tudo de boa Tanto com saúde E aí É o que nós desejamos E um abraço A turma aí ó Um cuscuz Com ovo Nenê aí ó Hoje ele não achou da noni não E aí Gostou do vídeo Já deixou aquele like Já deixou o comentário aí Se você está na torcida do Boi Se está na torcida aí do Vaqueiro Tamo junto Deixe os comentários aí Estarei dando like aí pra todos Tamo junto E aí A CIDADE NO BRASIL